Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente o ator mexicano Daniel Arenas que interpretou o personagem Otávio Narvaz na novela Coração Indomável 9 anos depois das gravações Mas antes de continuarmos convido você para vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado em primeira mão Se inscrever no canal e ativar as notificações Se inscrever no canal e ativar as notificações